Quando Belos assumia, escondido no seu vado, quer de noite ou quer de dia, faltam hindus os seus trinandos. Alentejo em nossa terra, ó quem nos vê, lá estarmos agora, dá-me cidade com saudade, ouvi cantar como ouvi a outra hora. Terra bela, tão desejada, casas sigelas de branco calhadas. Eu nunca esqueço que fostes meu beço, lindo cantinho desta pátria amada.